Olá meus amigos, que bom tê-los conosco. Hoje nós vamos estudar mais uma lição do Ceifa de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, a lição 25, falando sobre lei e vida. Emmanuel vai ter considerações sobre uma colocação existente no Evangelho de Jesus, retratada por Mateus 5, 17, onde ele vai retratar a colocação do Cristo quando ele foi se expressar, dizendo que não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. E não revogando essa lei, logicamente, ele deu ênfase. A lei, essa lei divina. E dentro da lei divina, Emmanuel vai dar um ensejo, dar uma importância ao quinto mandamento, não matarás. Tanto é que o título da lição é lei e vida. Então, existe a lei para preservar a nossa vida. Agora, como é que nós estamos enxergando isso? Às vezes, quando a gente analisa o capítulo, falando sobre os dez mandamentos, a gente fica focando estritamente em uma singularidade daquele mandamento. Mas não, a gente tem que analisar de uma maneira holística, porque o mandamento, às vezes, fala de muitas coisas, e que a gente precisa estar atentos para isso. Por exemplo, nesta lição, Emmanuel vai dizer que, quando a gente pensa no não matarás, é tirar a vida do outro. E ele vai dizer que não. A gente mata muitas coisas dos outros com atitudes infelizes, com comportamentos indevidos. E eu vou deixar aqui para o meu amigo Navarro começar falando sobre como é que a gente mata outras coisas que não são a vida, Navarro. Olá, queridos amigos. É sempre uma alegria estarmos aqui para aprendermos um pouco mais através da interpretação de Emmanuel, das leis divinas trazidas pelo Evangelho do Senhor Jesus. É evidente que, quando Moisés trouxe o não matarás, a situação social era muito crítica, muito adversa, e, claro, muito diferente do que é hoje. Muito embora nós tenhamos ainda muita violência entre nós aqui na Terra, os seres humanos. E, à época, a coisa era muito mais complexa ainda. Então, o não matarás, num primeiro momento, foi entendido como sendo não matar o próximo, porque a lei de então, que era olho por olho e dente por dente, até recomendava que fosse morto aquele que praticasse determinados crimes ou determinados comportamentos. Mas, nos dias de hoje, em que nós estamos, claro, com a lei social já bem desenvolvida, nós precisamos subjetivar esse mandamento na vida de relação. Por quê? Porque nós produzimos determinados efeitos na vida alheia, que é como se nós matássemos o entendimento da pessoa, a esperança da pessoa, a alegria da pessoa, a inclinação dela para o bem, a inclinação dela para ser uma pessoa melhor. E quando é que nós fazemos isso? Quando nós acusamos indevidamente, ou mesmo quando acusamos com ganho de causa, a gente o faz de forma violenta. Quando nós rebaixamos as pessoas, quando nós não valorizamos as pessoas, quando nós não as ouvimos, ou, como se diz no dia de hoje, quando a gente cancela alguém, esse termo cancelar hoje, que corre nas redes sociais, diz respeito a isso. Quando a gente apaga ou quer apagar as pessoas naquilo que elas são, naquilo que elas fazem, naquilo que elas produzem, isso também está circunscrito ao não matarás. Nós não estamos deixando a pessoa viver aquilo que ela gostaria de viver. Nós não estamos deixando a pessoa viver da melhor maneira possível, segundo o entendimento dela. Ora, assim como nós não gostamos que as pessoas matem o nosso otimismo, a nossa alegria, a nossa boa vontade, o nosso entendimento, nós não devemos fazer isso para as pessoas. É o que o Emmanuel vai trazer para nós, para nós analisarmos profundamente. Quanto a gente tira das esperanças e das alegrias das pessoas com o nosso jeito de ser? Nós precisamos começar a repensar o nosso relacionamento com as pessoas, porque atrás disso, ou por trás disso, está o nosso orgulho em sermos melhores do que as pessoas, em sermos donos da situação, mando e sou obedecido, colocando as pessoas nos seus devidos lugares, se não, segundo o nosso entendimento. Já é um período que há tempos nós deveríamos ter adentrado com afinco para a gente tornar as relações um pouco melhor, valorizando as pessoas naquilo que elas estão tentando fazer também de melhor. Via de regra, os nossos comportamentos são realizados em cima de julgamentos. A gente faz um julgamento e depois, em cima disso, a gente estabelece um comportamento. Mas, quando Jesus analisou essa questão, ele disse assim, não julgueis. Por quê? Porque a gente não conhece realmente quase nada das situações vigentes em nosso entorno. Não só das circunstâncias, como de pessoas, propriamente dito. E é muito frequente a gente receber um filho dentro de casa, na contextualização familiar. A gente casa e logo quer ter um filho. E esse filho vem. É um espírito. E que, via de regra, a gente não o conhece. O que esse espírito traz de bagagem? E, às vezes, é uma pessoa que vem com a proposta, um ideal de ser um educador, por exemplo. E ele manifesta o desejo de ser um professor. Mas os pais dizem, mas professor? Não. Você tem que fazer um curso superior, ter um título de doutor, porque professor é muito pouco. aí que a gente já começa a entender, né? Como é que a gente pode matar esse ideal? A pessoa vem com um programa para ser um professor. Eu lembro das minhas quatro professoras do primário. Dona Jaquina, Dona Laí, Dona Hilda. E lembro de toda a Dona Aninha, que seria a quarta professora. Lembro do nome delas, porque elas tiveram uma representação muito grande para mim quando eu comecei a estudar. Então, veja o valor dessas criaturas para a nossa formação letiva. Às vezes, a gente denigra a imagem da pessoa que quer fazer gastronomia. É gastronomia, fazer comida. O que nós precisamos para viver? Comida. Sem comida nós não vivemos. Então, alguém tem que fazer essa comida. Por outro lado, a pessoa às vezes resolve fazer, ser gari, varrer a rua. Se não mais varrer, rua. O que seria de nós se não houvesse os garis sujando a cidade, doenças e mais doenças? Os médicos todos da cidade não dariam conta de sanar essa doença por conta da sujeira da cidade. Então, veja, como a gente começa a fazer nesse preconceito matar as pessoas, matar o valor das pessoas, matar o ideal das pessoas, a aspiração das pessoas. A gente precisa ouvir mais e falar menos. E deixar que as pessoas também sigam o seu próprio caminho. Se alguém nos perguntar o que a gente acha, a gente pode até, com amor no coração, com a consciência tranquila, dar uma sugestão. Que é uma coisa que eu aprendi com Dorival Pavinho, um amigo de doutrina, que a gente não tem que dar conselho para ninguém. Conselho. Quem sou eu para dar conselho? A ideia é da sugestão. Pela experiência, pela vivência, até tudo bem. Mas quase sempre a gente não quer dar sugestão para que a pessoa analise. A gente quer já colocar como imposição. Você deve fazer isso? Por quê? E a gente tenta explicar na nossa maneira de ver as coisas para a pessoa fazer aquilo que a gente quer. E o que nós estamos fazendo? Matando a liberdade de escolha, o livre-arbítrio da pessoa. Eu fico pensando, olha, Deus que é Deus, tendo total liberdade para fazer o que ele bem entende, seria um despropósito se ele não desse para a nossa liberdade de fazer o que a gente bem entende. Então, ele dá para nós. Olha, você tem um livre-arbítrio. Então, procure se moldar dentro dos princípios que eu tracei pelos dez mandamentos. Então, com isso, fica mais fácil para você construir a sua felicidade. Porque se você distanciar, vai ser mais complicado. Mas dá liberdade. Então, quando o Emmanuel fala do não matarás, a gente quase sempre está matando as pessoas, matando comportamentos, matando a paz, que é a coisa que a gente mais almeja é viver em paz. Às vezes, a gente tira a paz da pessoa com alguns comportamentos infelizes. Pode estar certo que na vida de relação, o mandamento de Jesus é fazer o outro que a gente gostaria que nos fizesse. Aí não vamos ter nenhuma chance de erro. Porque, às vezes, a gente fica pensando o que é, eu acho que é o bem para mim, para não ser para o outro. Essa pergunta o Kardec fez para os Espíritos. Aí o benfeitor vai responder para ele, mas olha, existe um ponto de referência que não dá margem à dúvida. É fazer para o outro o que você gostaria enquanto o outro fizesse para você. Está tudo certo. É uma questão de consciência. Então, a gente precisa ficar muito atento para não estar matando determinados direitos que as outras pessoas têm. Embora não é só tirar a vida. A gente tira muitas coisas boas das pessoas por comportamentos infelizes da nossa parte. Existe uma outra coisa relacionada a isso que é aquele que nos diz respeito mais pessoalmente. Porque somos Espíritos em evolução, temos o nosso próprio planejamento reencarnatório com as suas características e uma das características principais da nossa reencarnação é o tempo que ela vai durar a vida. Isso significa o quê? que se nós matarmos o tempo com coisas inúteis nós estaremos prejudicando a nós próprios. Se nós matarmos as oportunidades que a vida nos dá para a melhoria ou para a produção do bem nós estaremos prejudicando a nós mesmos. Então, percebamos que é muito amplo o entendimento do não matarás. Nós temos, evidentemente, necessidade do descanso. Mas quanto a gente precisa descansar? No livro dos Espíritos em lei do trabalho é dito isso. O trabalho é uma lei natural e é o limite das forças que impõem o quanto a gente deve trabalhar. Isso, claro, é pessoal. Mas também o descanso é necessário. E os benfeitores espirituais vão nos lembrar que enquanto o corpo descansa o Espírito pode trabalhar incluindo aí uma boa leitura uma boa atração na televisão que seja de crescimento para o Espírito uma oração e quem de nós não tem para quem orar dentro de casa, dentro do rol dos amigos, dos conhecidos, enfim. Então, nós podemos trabalhar até quando estamos com o corpo descansando para não matarmos o tempo que nos é muito importante. Tanto que o Emmanuel, numa outra obra, vai dizer para nós que um dos maiores arrependimentos que o Espírito tem quando retoma a sua vida no mundo espiritual depois da vida física é justamente a consciência do tempo perdido aqui na Terra, das oportunidades perdidas, portanto. Então, nós matamos o tempo aqui achando que com isso estamos ganhando tranquilidade, estamos descansando quando, na verdade, estamos prejudicando o nosso próprio Espírito. É preciso perceber, então, nessa questão o quanto a gente precisa aprender a ser útil porque, em sendo útil, nós vamos criar vida e vida em abundância. É isso que o Senhor Jesus quis dizer, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, constantemente, o nosso Espírito precisa ser produtivo. Com isso, a gente está transformando vida em mais vida, vida em abundância. Consequentemente, não estamos matando nada nem para nós mesmos, nem para a própria divindade e nem para o próximo. Crescimento significa vida, vida significa crescimento. A partir do momento que a gente toma a decisão de sermos úteis em todo o momento que seja, que se apresente, nós nos envolvemos numa cadeia produtiva de bem para que levede a massa toda aqui na Terra. Nós, portanto, precisamos compreender que ao tirarmos proveito do descanso excessivo ou das possibilidades que nós temos de gozar a vida como ela se apresenta no sentido do que a sociedade humana ainda dá, nós estamos matando a nós mesmos, diminuindo as nossas possibilidades de crescimento, as nossas possibilidades de expansão. Lembrando que a cada um é dado segundo as suas obras. Se eu não produzo hoje, o que é que eu tenho o direito de receber amanhã? Se eu não construo hoje, onde vou, entre aspas, morar amanhã? Em que condições? As coisas são tão amplas e a doutrina espírita traz para nós essa possibilidade de visualizar como Emmanuel está propondo vários campos que a gente jamais imaginou no campo do não matarás. E aí vai, evidentemente, uma possibilidade de situações e condições que a nossa imaginação pode levar. O que nos recomenda, então, a reflexão. Onde estamos sendo úteis que poderíamos ser mais? Onde não estamos sendo úteis que nós deveríamos ser? Um pouco mais. Aquele que perseverar vai conseguir, disse Jesus. Se nós fizermos tão somente aquilo que nos é dado fazer, que recompensa teremos? O próprio Mestre Jesus nos leva a esse entendimento. Então, é preciso ser produtivo no campo do bem para que a vida seja uma vida mais alegradora ao nosso espírito, mais reconfortadora ao nosso espírito. Nós estamos falando em termos de como a gente pode matar determinadas situações. A nossa palavra tem uma força muito grande, mas é imensa. A repercussão da vibração da nossa palavra. Então, eu vejo pessoas muito pessimistas e que, quando alguém já vai fazer uma colocação, a criatura já entra com um lado pessimista. Por exemplo, um dia uma senhora veio operar comigo e... ela é de Frutal, de Minas Gerais. E disse assim, olha, doutor, eu vou operar com o senhor de vesícula, mas eu estou com muito medo. Eu falei, mas por que com medo? É uma cirurgia tão tranquila? Não, não. Porque minha vizinha me falou que outro dia, lá na minha terra, uma pessoa operou de vesícula e morreu. Eu disse, meu Deus, mas olha, eu já operei milhares de vesículas, não sei quantas mil vesículas. Eu nunca perdi um doente que operou comigo de vesícula. Seria a senhora a primeira. Agora, qual o melhor raciocínio? A senhora pensar que a senhora vai ser operada e vai dar tudo certo ou que a senhora vai morrer? Não, doutor, eu não quero morrer não, eu quero viver. Pois então, você veja o que a sua amiga falou para você. Matou a sua paz, a sua tranquilidade, a sua serenidade, a sua confiança, a sua fé, colocando uma coisa que foi infundada infundada nesse determinado momento. O que ela deveria dizer para a senhora? Diz-se, olha, que bom, vai lá resolver seu problema, você vai para um centro bom, já escolheu lá os profissionais que vão operá-la, vai dar tudo certo, Deus é pai, nos ampara, vai dar uma força e vai dar certo. Olha que força que essa pessoa poderia estar dando para a senhora. E, no entanto, ela rouiu, roubou a sua paz, onde é que a senhora está preocupada, não é? Então, a gente deve ter muito cuidado com a nossa fala, o que nós vamos levar de mensagem para as pessoas? O Cristo disse assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Que o outro é nosso irmão, nós somos filhos de Deus, eu e a outra criatura, somos todos filhos. Eu devo trabalhar pela paz da pessoa ou pela conturbação da pessoa? Pela paz, que afinal de contas é meu irmão, precisa de uma ajuda, nós somos filhos do mesmo pai, então vamos usar uma palavra de pacificação. E sempre tem quando a gente quer pacificar, mas também tem um jeito de colocar um veneninho, vamos dizer assim, uma pauvrazinha no fogo para a coisa complicar. então nós precisamos usar a nossa palavra de uma forma mais amena, procurar sempre uma desculpa, ver o lado positivo da pessoa, quando alguém vier criticar, por exemplo, a gente diz, não, mas olha, tudo bem que você pense assim, mas o fulano tem valor, ele afinal de contas deve ter cometido um deslize naquilo que você está observando, mas ele tem muito valor. A gente não matar dentro dessa visão do nosso comportamento a paz da criatura e muito menos expor a criatura uma situação às vezes mais vexatória, porque quando a gente critica e expõe a pessoa, às vezes a pessoa fica exposta a um ridículo. Então a gente precisa usar a paz da palavra, desta, vamos dizer assim, dessa atitude filial, divina, trabalhando pela paz dos outros. Sempre que nós usarmos a palavra segundo Jesus, de uma maneira equivocada, nós vamos ser condenados ao fogo do inferno. Esse fogo do inferno não é um lugarzinho que queima, não, é a nossa consciência que amanhã vai nos chamar a atenção e dizer, meu Deus, eu falei mal do fulano, cria um problema, o que eu fiz? E a consciência vai cobrar, porque quando a gente faz qualquer consideração menos elogiosa, isso fica gravado no éter, isso mais tarde vai voltar para nós mesmos de uma forma ou de outra e a gente vai ter que consertar isso. Então, antes de criar o problema, vamos evitar, falando bem das pessoas, procurando uma desculpa pacificadora, procurando usar a palavra de uma forma positiva, dando esperança. Quantas vezes a pessoa, se esse país não tem mais jeito, lógico que tem jeito. Aliás, falando do Brasil, eu queria até citar um livro chamado Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando o Ismael procurou Jesus e falou, Senhor, estou muito preocupado com os destinos do Brasil por conta dos nossos políticos. Aí Jesus disse para ele, olha o que é a pacificação, Ismael, fique tranquilo, porque eu amo o Brasil e acima de mim tem as mãos misericordiosas de Deus, portanto, fique tranquilo. Então, quer dizer, muitas pessoas chegam hoje e falam assim, ah, o Brasil não tem mais jeito, isso aqui vai virar, tem jeito sim. Deus e Jesus estão trabalhando a espiritualidade, principalmente o Ismael, para que o nosso país seja amanhã o coração do mundo, Pátria do Evangelho, que tragamos a paz para os nossos companheiros de jornada. Mesmo porque, todos nós sabemos, nós vivemos num mundo de expiação e prova. Nós estamos passando por um momento em que nós somos chamados a modificarmos-nos intimamente em primeiro lugar. Então, é preciso olhar para a situação como um todo para a gente tomar certa consciência. Bom, estamos num mundo de expiação e prova. O que isso significa? Que haverá sofrimento. O que disse o Senhor Jesus? No mundo terei sofrimentos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não matemos o nosso bom ânimo, façamos por onde fortalecê-lo. Aqui, nós estamos num processo de renovação espiritual, buscando galgar a escala espírita para atingirmos patamares cada vez mais felizes como resultado da nossa atuação em relação à lei de Deus, que como lembra o doutor Aguinaldo, está na nossa consciência. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, meus amigos, para não nos deixarmos levar para os sentimentos menos felizes. Pessimismo, desânimo, sentimento de inferioridade, complexo de culpa, enfim, tantas outras coisas que podem tirar de nós a energia construtiva num plano de trabalho que nós traçamos. Lembremos-nos do Senhor Jesus que disse que nós, enquanto espíritos, escolhemos onde vamos nascer, disse isso a Nicodemos. E o livro dos espíritos, a partir da questão 258, vai nos ensinar que nós planejamos a nossa própria existência elegendo um tipo de vida que vai dar para nós as provas e as expiações necessárias ao nosso progresso. E os benfeitores vão deixar muito claro a Kardec que nós saímos do mundo espiritual com uma carga mais baixa do que a nossa capacidade de solução. Ou seja, tudo aquilo que estamos vivendo na Terra, nós estamos vivendo com condições de enfrentar e vencer. porque senão faltaria aí bondade e justiça em Deus, o que não é verossímil. Então, nós estamos num mundo onde nós somos desafiados a manter o bom ânimo, a manter o otimismo, a confiança. E como bem lembrou o nosso querido doutor Aguinaldo, a respeito de Jesus tomando conta de tudo isso aqui em nome de Deus, ele garantiu para nós outros. eu não vos deixarei órfãos, eu permanecerei convosco até o fim dos tempos. Então, se o Senhor Jesus, que é o governador espiritual do planeta, está conosco, o que é que nos falta? Se o Senhor Jesus, com toda a sua capacidade de ser um com o Pai, de ter construído esse mundo, cuidando das ovelhas que o Senhor da vida deu para ele, e é da vontade de meu Pai, disse ele, que nenhuma das ovelhas que ele me deu se perca, por que desanimamos? Por que matamos o nosso próprio ideal de construção e de renovação? Elevemos o nosso pensamento em Deus, raciocinando em cima daquilo que temos aprendido, para que a gente possa ser firme naquilo que precisa ser, que é viver a vida como ela se nos apresenta. Não nos matemos, não matemos também as pessoas nos seus modos de viver, de pensar e de agir. E com isso, todos nós vamos crescer, vamos nos tornar mais felizes, porque daquilo que nós fizermos é aquilo que nós vamos viver. Finalizando o nosso programa, que o tempo nos cobra, eu queria dizer que, falando de não matar, nós nos matamos todos os dias, com os pensamentos em desalim, com as neuroses, com as ansiedades, com os processos depressivos, com as drogas, com o excesso de comida, com o excesso de trabalho, com viciações, compulsões, as mais variadas possíveis. E com isso, nós diminuímos o nosso tempo de estado aqui na Terra, já que nós viemos programados para viver 110 anos. A ciência, sim, comprovou que o nosso organismo nos dá possibilidade de vivermos 110 anos. E a gente acaba desencarnando, quando se alonga muito entre 80 e 90 anos como média, antes da hora, porque nós nos matamos. Então, vamos usar a nossa mente para o bem, com essa segurança de que Deus é nosso Pai e nos conduz, que trabalha a nossa personalidade, que nos dá meio de Jesus que está sempre conosco. Busquemos o caminho mais suave, que é a vivência da proposta de Jesus. Ou seja, vamos estudar mais para entender a proposta desse, vamos dizer assim, psicopedagogo que é Jesus, que analisou todas as nossas necessidades e como educador veio dar para nós aquilo que nós devemos viver para que tenhamos realmente vida em abundância. Muita paz a todos, até a semana que vem para nós darmos continuidade ao nosso estudo à luz do Evangelho do Ceifa de Luz pela Rede Luz Espírita. Música Música